Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês algo muito indignante que aconteceu com a banda Os Clones Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de me dar algo que eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Na última noite aconteceu uma parada muito triste com a banda Os Clones Na última noite alguém foi lá e tocou fogo nos dois ônibus E assim, os vocalistas agora pela manhã postaram um vídeo lá nos seus stories Não precisamente lá nos stories oficial da banda chorando E assim, eu fiquei muito triste quando eu ouvi essa cena E eu resolvi compartilhar aqui para vocês os vídeos dele mostrando lá no Instagram Vamos ver Não sei nem o que fazer mais Vem uma pessoa do MOI que faz isso aqui Toca fogo nos dois ônibus da gente do trabalho, dois ônibus da banda No meio da rua aqui Não, 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 não Peraí, peraí Esperaí, peraí Peraí, peraí Pau, a pia da porra Para fazer uma misera dessa Pois é rapaziada, como vocês viram aí algo muito triste Eu quero aí que a polícia pegue esse cara que fez isso aí Esse cara que sem coração e coloque ele lá no devido lugar Porque assim, muitas das vezes uma banda, um cantor Leva a vida toda para comprar um ônibus E assim, quando consegue vai lá e acontece algo desse tipo Muitas das vezes aí, possa ser que a banda nem tenha pagado os dois ônibus E o cara vai lá e faz isso aí Um prejuízo muito grande para a banda, os contes Então eu acho que a polícia deve ir em cima aí nas investigações E averiguar bastante esse caso aí Para colocar esse cara lá naquele lugarzinho que ele deve ficar Porque assim, poxa, é muito triste ver um algo como isso Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que você acha disso Pois seu comentário, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto